Jogar de Rumble Mid, na MD5 é sempre troll lololol, vambora Caçadinhozada, Caçadinho Free Farm, Cassiopeia, cara vai lançar uma Cassiopeia top, será? O cara não quer sair do D1, não mesmo Tem vontade de ir em qual show? Cara, eu queria muito ir no Travis Scott, né, velho? Espero que ele venha mesmo pro Brasil ainda Essa skin do Rumble, máquina de lavar, é muito boa Eu não entendi porque eu peguei Shui de nível 2, sendo que eu podia ter claramente pego É o pé na areia, o Caçadinho É o pé na areia, o Caçadinho Pc, naturalmente, eu não quero ver você Fida Chegou o gank do Amumu Ai, aí trollou Ele vai me matar Ah, é o Roninja, acabou Mano, no momento em que eu vi quem era a lenda, já acabou Roninja é somente o mais quente Roninja é somente apenas o melhor de todos os tempos Ah, what the f... Ah, mano Que isso, meu boneco quis dar a volta Vou fazer uma baliza de tão grande que é É um carro essa porra aqui, velho É uma Kombi que eu tô jogando Rumble Fiat Uno, filha da puta Roninja, meu jovem, o que foi isso? É, o Roninja botou o cara no game Botou na minha frente ainda, que ele tá sete, eu tô seis agora E ainda deu o shut down pro cara de... Meu Deus Roninja? Mas estava down, velho? Ué, mano, me esmiteu por quê? Mas se esse cara me matar aqui e tacar alto nessa lane, o bagulho acabou pra mim, viu? Sem brincadeira Porra, o Roninja botou o maluco no game muito hard, velho Com esse Double Kill Troll ali que a gente deu pro cara, mano Agora eu tô tomando pressão na lane, velho O cara flechou, velho Como essa Cassiopeia não morreu, né? Impressionante Talvez que o ult não pegou ela, flechou antes Ah, velho Ah, meu Deus Que tragédia, velho É bem que o Lessin trollou aí com esse arauto, velho Ele deu arauto Tipo, sem motivo, tá ligado? Não tinha pressão suficiente pra eles pegarem várias bricks no mid Eu não troco mais aqui Acabou a lane pra mim, velho Agora a gente farma Ele não tem a grana do Roderick já tem, será? Nem que eu acho que ele deve ter, sim Tava tão bem quanto o Cassadinho, velho Sede Deus abençoe, Roninja Ó o Cassadinho no bot, velho Ó o Cassadinho, ajuda o cara, velho Meu Deus A Nami tava batendo na wave, velho Ai, mano Puta merda Cara, vou falar Sede, velho Porque Rumble Tipo, daqui a pouco o maluco só me solo na lane, tá ligado? Não é como se, sei lá Rumble fosse counter de Cassadinho, tá ligado? Fideliza o like aí, fellas Cara, eu juro Eu vou ficar, tipo, sei lá Cinco levels atrás daqui a pouco De tanta gente que vem no mid, mano Fumado Por que tu não foi de máscara de primeiro item? Porque os caras tem Cassiopeia Conqueror no Lessin E Jana Vai dar a segunda cabeçada O Lessin tá aqui dentro da jungle Nossa, que troca Passadinho em flecha Levo até dois Arauto do Lessin foi bom Não muda nada Eu já ia cair de qualquer jeito Castou a cabeçada, caiu até Que porra de dano foi esse? Isso chama-se R do Cassadinho Com quatro stacks O cara morreu por quê? Teve um derrame Mano, esses caras tem uma Cassiopeia ainda, né, mano? Meu Deus Que game triste O cara tem uma Cassiopeia e um Cassadinho, velho O scale dos caras é só, tipo O bagulho mais embaçado do universo Deixou os caras escalar aqui e fodeu Quase é que eu sou um Rumble Não posso ficar splitando, tá ligado? Top é a role Além que eu menos posso splitar ainda Que é, tipo, ó Nem tem torre, velho Então tem que sair daqui Tem que puxar e sair fora Ó, não era pra eu resetar agora Era pra eu rotar pro mid E o tal os caras Trolei nesse back aí Porque aí alguém ia ter que responder top E seria uma luta 4x5, tá ligado? Roninja tá leve mais alto que eu, velho Tem mais farm que eu Porra, é essa O bagulho é Nosso 5x5 é embaçado demais, velho Meu Deus Cara, eu não consegui flechar aqui, ó A Tristana free hit atrás, rapaziada Eu não tinha flash, mano? Ah, eu tomei o bagulho da Cassiopeia Cara, nenhum set que joga comigo Aperta a R direito É incrível Tô acostumado já com esses ultimates Igual esse criminoso fez aí O maluco tomou Q Aí o meu ult E depois uma bolha Ele soltou o cara pra fora no CC Deixei de levar a torre pra ir nessa porcaria E não levei a torre Cara, meu time, tipo assim Eu não entendo o que eles tão fazendo no jogo Cara, torre top, velho Nossa, torre aqui, velho Alô Os caras, sei lá, velho Eu tô tentando Tipo assim, vocês viram, né? Eu fiquei 5 minutos na torre do mid ali Tentando levar De rumble Tô de rumble, velho Eu sou o último cara que é pra tá puxando top O cara não rota pra levar o bagulho nem fudendo Sei lá, os caras odeiam levar a torre Foda-se, né, então Que isso, Reninja? A empresa é essa Começou um barão do nada O ninja fumou pedra Caçadinho de rabadão Ai, meu Deus do céu A gente tem que forçar alguma coisa Antes que o caçadinho pegue 16 Senão acabou o jogo A gente não tem nenhum boneco Que joga contra o caçadinho 9 ou 16 Nenhum Só morrer aqui, mano Acabou, viu? Quadra aqui o do caçadinho Todos os jogos que eu jogo contra esse cara são assim Tipo, sei lá Mano, eu deixo ele atrás pra caralho Na lane, ele ganha Se eu começo atrás, ele ganha Tipo, mano Moleque, é um desgraçado, velho Porque, tipo, ele joga com uns bonecos Que, eventualmente, se fecha dois itens Acaba com o jogo Tá vendo? Joga de caçadinho Joga de Diana A gente tem uma comp full pra lutar Não luta, velho Que último, Reninja Caralho Vem Me matei aqui também O Amomu Tô uma pessoa Tipo, ele lutou um lecinho Sendo que ele só tem que apertar Ele no caçadinho Sei lá O Roninja tá na brisa E ainda perdeu o Drago Já sabia o que dá o Amomu? Diferente, né? Lança da morte Leandro Não vou fazer zonas nesse jogo, não Aí eu fiquei com dó Cês viram o Dami com o meu ult Dão na Tristana? Caralho A Tristana Infartou, moleque Level 16 Isso aqui, mano Dou uma bagunçada nesse jogo ainda Com essa alma do Drago Moleque Eu já joguei um jogo Um não, né? Acho que uns dois jogos com o Roninja Eita Seus Trolls eram em Rib Mas se foder, certo A sardinha vai tá no flank Tipo Mano O Caçadinho me dá, velho Ai, velho Essas fights são muito top Roninja Roninja Por que você sofre de ejaculação precoce, velho? Mano Ai, cara O Caçadinho só vai me divar, velho Eu sou o mais forte do time, velho Meu ult mata o time dos caras inteiro É só a gente jogar comigo E matar o Caçadinho, velho Que a gente ganha Não tem por que, tipo Ficar tentando iniciar em uma Cassiopeia, velho A gente tem um Varus e um Caçadinho Ô, um Varus e um Amumu É só fazer isso Cara, eu falei que não ia comprar azanha Mas não tem como não comprar azanha nesse jogo Mais uma oportunidade que a gente perdeu de, tipo Pegar a alma, tá ligado? É tipo outro Dragon de Fogo Pra um Caçadinho full build Ai, mano Que tragédia de jogo, cara Lá, é só, tipo Deixa os caras fazer graça Querer entrar na gente Mano, meu ult tá dando muito dano, velho Só, mano Conseguir um ult bom Que a gente ganha, velho Caçadinho com o Alma E com a Dragon de Fogo Cara, ele vai dar um R e morre 3, meu time Sem brincadeira Já tá mais ou menos assim A Nami e o Varus Já somem, tipo Mais ou menos nesse Naip Eu tomo 2 ainda Pronto Gastamos todos os UTs Pra... Mano Olha o Caçadinho ali, velho Mano, eu não consegui dar Zonyas, velho Meu Zonyas não saiu, mano Ai, se eu dou Zonyas A gente ganha o jogo, velho Eles não vão conseguir dar Angu Beleza Ah, Zonyas Morreu Ai, que jogo triste, cara Caralho, que jogo triste, velho Lá humilde, mano Cara, eu dei 35 Eu fui o segundo que mais deu dano no jogo Impossível de ganhar de Caçadinho e Full Build, né Os caras não paravam de dar Dragon de Fogo pra ele Mas eu dei muito dano nesse jogo, velho Se os caras tivessem jogado um pouquinho melhor Tipo, as fights a gente teria ganho, mano A gente tinha uma comp muito, tipo De Nilba De executar, tá ligado Era só apertar R em alguém E a gente matava os caras, velho Todos os nossos ultimates eram bons E a gente matava os caras tivessem jogado 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 E a gente matava os caras tivessem jogado